Próxima questão, questão de número 59, Alisson, por onde estudar teorias da personalidade para FCC? André pergunta, é uma pergunta muito boa, eu não sei André, eu não encontro hoje em dia um livro único para as bancas, para FCC menos ainda, eu não gosto dos livros tradicionais que nós utilizamos na faculdade, nenhum, aqui ó, Lindsay Howe, estou vendo, estou virando para encontrar os livros horríveis, e cheio de erro, falando de Levin, nenhum deles trabalha bem, ok? Bora lá, questão de número 59 agora na tela, Fundação Carlos Chagas, a prova mais difícil da história, deve haver uma conexão temporal, imediata e clara entre o impacto de um estressor excepcional e o início dos sintomas, eu já estou entrando em transtorno de estresse pós-traumático aqui, já estou imaginando, pô, tem que ter uma relação, tem que ter um estressor, será que é transtorno de estresse pós-traumático? Eu sou um cara bastante treinado, transtorno de estresse pós-traumático, então já vou no automatismo, às vezes eu erro, o início é usualmente dentro de poucos minutos, opa, se não imediato, essa diretriz diagnóstica que consta na SID se refere, gente, o transtorno de estresse pós-traumático, ele não tem essa definição de que há um início praticamente imediato, a gente está falando do quê? A gente está falando de alguma coisa que é aguda, não é? Temos aqui a reação aguda, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não, o cabarito vai ser a letra A, reação aguda ao estresse, até porque no transtorno de estresse pós-traumático, convenhamos, tem que ser algo que afete a vida do sujeito, de uma pessoa que ele ama ou de alguém que ele tenha visto, tem esses três pontos, jóia? Mas eu tenho que responder pela SID 10, lá tem poucos minutos associado ao transtorno, a reação aguda ao estresse, foi para lascar, não foi? Pois é, 60, o cérebro em processo de envelhecimento experimenta declínios em uma série de áreas, e isso é particularmente verdadeiro para tarefas que requerem um tempo de reação rápida ou um malabarismo de múltiplas tarefas, afeta então a atenção e a velocidade. Alguns desses declínios podem ser baseados em alterações físicas reais no cérebro, como, por exemplo, o fenômeno. Então, eu quero uma alteração física real no cérebro, certo? Que gera esse declínio. Vamos lá, o que a banca chamou? Um declínio real, vou reler aqui para vocês. Alguns desses declínios podem ser baseados em alterações físicas reais no cérebro, como, por exemplo, o fenômeno. Eu quero um fenômeno que decorre de uma alteração física real. Existe o fenômeno da memória falha intercorrente? Existe. O fenômeno na ponta da língua? Existe. De memória falha, de sincronicidade? Tem. De esquecimento alternado? Tem. De esquecimento insonante? Tem. Eu chutaria. Como que vocês resolveriam uma questão dessa? No dia da prova, sendo bem sincero, eu chutaria. Não tem outra, não. Por quê? Eu consigo ver todos esses fenômenos, quando eu fiz a especialização na neuropsicologia, essas expressões sempre apareciam. Então, Kandel vai falar de falhas na memória, falhas intercorrentes em função de problemas biológicos e tal. Mas, pensando depois, depois de passar da prova, o que eu faria? Espera aí. Isso aqui é a expressão de fenômeno? Caracteriza um fenômeno em si? Tipo, eu chamo esse fenômeno de algo? Isso aqui é fenômeno na ponta da língua, de esquecimento na ponta da língua? É. Memória falha de sincronicidade? É uma característica ou é um fenômeno? É uma característica. A letra A é uma característica, a letra C é uma característica. Esquecimento alternado é uma característica, não é um nome que eu dou a uma condição. A letra B é a única que recebe, de fato, o nome de uma condição, o fenômeno na ponta da língua, que vai acontecer, por exemplo, no Alzheimer. Ele é característico do Alzheimer. Vai ter. Beleza. Dia da prova, bateria o desespero é o único do inter, minha gente. Não vou mentir, não. Depois, e claro, eu quero trazer essa experiência para vocês, eu pararia para questionar a questão. Qual dessas assertivas constitui um fenômeno conhecido, vulgarmente conhecido? Só a letra B. Aí facilita, não facilita? Vocês estão vendo que nós estamos tratando com várias técnicas e estratégias para resolução de questões aqui. Questão número 61. FCC. FCC. Bora lá. Maria Andrelina fala da definição do livro do Papália. É, o livro do Papália é muito bom. Para FCC, inclusive. Tanto é que vai ser utilizado agora. Na 61 e nas próximas. Uma luta até falou da Prefeitura de Terezinha. Poxa, trabalha mais com Papália. Vou fazer isso. Boa parte das provas antes da FCC-TRE, eu respondi para outro livro. E está por aqui, está aqui. Achei. Que é o Desenvolvimento Psicológico e Educação. Gente, a gente aproveita para conversar, trocar uma ideazinha. Está quase acabando. Eu sei que vocês já vão ficar com saudades, mas... Boa parte das questões da FCC, eu resolvi por esse livro daqui. Desenvolvimento Psicológico e Educação. Maria Andrelina percebeu isso. E uma outra aluna, que não sei se está aqui, percebeu também. Que é o livro do Papália, que está em algum lugar, por aqui. Andando. Se os livros estiverem andando aqui atrás, vocês me avisem. Deixa eu ver se eu encontro Psicologia Social. Não. Psicologia e Saúde... Enfim... Ele saiu andando por aqui mesmo. Tá. Não acho, não. Tem algum canto por aqui. Vale a pena dar uma olhada, porque... Temos várias questões da FCC que só são respondíveis por esse livro. Papália! Muito bem observado. O sexto estágio de desenvolvimento psicossocial do Erickson é moleza. Moleza. Qual que é o sexto estágio, minha gente? Intimidade versus isolamento. Gabarito, letra D de dado. 61, letra D de dado. Intimidade versus isolamento. Já formou a identidade dele, tudo certinho agora. Família, né, meu querido? Família. 62. A recentralização, até no nosso... Na nossa Olimpíada de Psicologia, teve no sábado passado e vai ter agora de novo. Perdão, teve na segunda-feira passada e vai ter nessa próxima segunda. Claro, dia 8 de agosto já passou, mas aqui está a propaganda antiga. E eu corrigi essa questão falando da recentralização. Novamente, só dá para resolver por papália. A recentralização é o nome dado ao processo subjacente, a mudança para uma identidade adulta. Ela ocorre em três estágios, sendo que o estágio 3 geralmente acontece em torno de 2. Vocês sabem da resposta. Quem participou da Olimpíada de Questões nessa segunda-feira e vai participar da próxima sabe da resposta. 30 anos. Por quê? Porque está escrito no livro do Papália. Então, lá é definido esse processo de recentralização. A autonomia, o desvinculamento da família de origem total. Agora, apesar de não manter o contato, para construir uma nova família. 63. Quase, galera. A gente está quase terminando. 63. Dentre as quatro perspectivas teóricas sobre o desenvolvimento da personalidade adulta, temos os modelos que defendem a mudança social e emocional associada à idade. Emerge em períodos sucessivos, às vezes marcados por crises. Esses modelos são denominados estágio, formativo, tipológico, intermediário, prospectivo ou normativo. O que vocês acham? Eu acho que a gente chegou até a falar desse negócio na Olimpíada de Questões. Ou não? Bom, a ideia aqui para a Papália, essas classificações que vão falar de estágios, são classificações normativas. Temos, então, um período determinado. Uma norma universal para todo mundo. Questão 63. Gabarete letra E. Estamos quase, quase terminando. Já são 5 horas e 40 minutos aqui para mim. Aliás, 5 e 39. Questão número 64. Isso aqui, eu acho que não tem Papália. Viu? Vou até ver se eu encontro o livro, encontro isso. Gente, anotem aí as coisas. Temos um tempinho ainda para a gente conversar pela frente. Aqui, achei. Vou ver se tem a teoria de Stenberg. Enquanto vocês estão aí resolvendo essa questão, vou ver se no livro Papália tem. Eu acho difícil, mas como é FCC, é bem provável. M, M, N, O, P, Q, R, S. Só um minutinho. Tem. Tem. Página 47, 3, 3, 2, 3, 3, 8. Vamos lá. Caraca, velho. Foi realmente, agora que eu percebi, foram uma cacetada, umas 10 questões só do livro. Página 47. Meu Deus do céu. Bom, tem no livro de Papália. 45, 46, 47. Tudo bem. Eu desisto. Tem algum livro. Porque ele é citado em vários momentos. De acordo com a teoria triangular. Tem, tem, tem sim. De acordo com a teoria triangular do amor de Stenberg. Externe. Tem um erro aqui. O amor tem três aspectos. Intimidade, paixão e... O que vocês respondem? Pois é. Pois é. Então, o cara que estudou para essa prova, para essa prova, é... Compromisso. O cara que estudou para essa prova deve olhar para a prova assim, pô, estudei tudo, mas não decorou o livro. Se lasca, né? Foi uma prova, na minha opinião, muito difícil. Muito difícil mesmo. Mesmo lendo o livro, gente, é quase impossível lembrar de tudo isso. Última questão, questão número 65. Em relação à avaliação psicológica e ao psicodiagnóstico Funiversa, 2016, aplicado em instituições como escolas, empresas e hospitais, é correto afirmar o quê? Questão número 65. Vamos lá. Fechar com chave de ouro. A avaliação por meio de testes psicométricos é indicada para o diagnóstico dos casos de histeria. Gente, eu vou utilizar um teste projetivo. Até porque o teste projetivo vai ter uma base maior para dar o diagnóstico de histeria. Eu? Existe teste psicométrico que dá esse diagnóstico? Não sei. Não sei. Mas o melhor é um teste projetivo, não é? Acho que é mais adequado. A letra A eu botaria um pontinho de interrogação. Agora, vamos encontrar uma 100% correta. Letra B é psicanálise. É uma técnica apropriada para tratar os transtornos de estresse pós-traumático. Gente, psicanálise trata de transtornos de estresse pós-traumático? Pensando em uma visão preconceituosa. Preconceituosa mesmo. Até do cordiólico vai tratar desses assuntos. A psicanálise não é indicada para o transtorno de estresse pós-traumático. Letra C. Psicoterapia humanista tem efeitos positivos na prevenção do transtorno de ansiedade. Caramba! Ele está pedindo a correta. E aí? Pô, é politicamente correto dizer que a psicoterapia humanista tem efeitos positivos. Mas na prevenção... Uai, eu vou entrar com prevenção. Não é com psicoterapia. Se já é psicoterapia, já teve um problema. Letra D. A abordagem cognitivo-comportamental é mais apropriada no tratamento da histeria. Eu sei que tem gente que gosta de tratar isso porque está pagando. A crise é muito grande. Mas não é. Letra D não é. O gabarito vai ser a letra E. A avaliação prognóstica dos transtornos psicossomáticos é mais bem sucedida quando o tratamento é realizado por uma equipe multiprofissional. Então, a psicossomática vai trazer esse ponto. Sempre. O gabarito da última questão do nosso material, questão número 65, é letra E. Gabarito, letra E. Joia? Gente, terminamos as nossas questões, mas nós temos alguns assuntos pra tratar. Tem um curso lá no Psicologia Nova do Estudo Sistema Asado do SUS. Eu prometo que nesse final de semana eu termino esse curso. Um curso muito pesado, muito bom. Bastante forte. E eu acho que vai ser o primeiro curso nosso que vai virar livro. Espero aí as próximas semanas. É um curso fantástico. Tá estudando pra área da saúde? Pra EBSER. Gente, uma vez só, faz investimento uma vez só. É pelo menos garantido até 2018 aí. Porque os assuntos não mudam. A base tá lá, ele tá muito pesado, muito pesado mesmo. Beleza? Vale muito a pena. Então, tem da história do SUS, que vocês não encontram de forma fácil por aí. Até os detalhezinhos da lei número 8080. Vale bastante, vale bastante mesmo. Terminamos. Terminamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem não está no nosso Facebook ainda, tem que nos adicionar imediatamente. Tem muita gente que tá aqui na aula que não nos adicionou. Que não tem Facebook, que não tem Instagram. Tem que ter Instagram também. Vale muito a pena. Todo dia a gente tem uma postagem nova. A gente tá sempre trabalhando pra fazer isso da melhor maneira possível. Beleza? Espero, claro, de coração que vocês estejam gostando desse nosso curso de questões. E os nossos cursos, de um modo geral, no Psicologia Nova. Não é fácil. O trabalho que a gente tem aqui atrás, nos bastidores, pra deixar tudo organizado, bonitinho. Professor penteado. As informações é absurdo. Então, durante a correção, eu anotei alguns comentários de vocês. Algumas questões pra gente discutir. Eu quero primeiro ponder ações. Que questões que vocês tiveram dúvida? Eu vou ficar olhando aqui pro lado, porque é aqui que tá o chat. Ficaram com dúvida em alguma questão? Animaram aí com o sabadão de questões? Vai dar certo? Isso tem atualizado muito conhecimento. Eu prometi. Então, tem gente que vai sair daqui, poxa, psicossomática. Se de 10. Ou o livro Desenvolvimento Humano. Eu não sei pra onde vai. Eu não sei pra onde vai. Tem tempo. Tem tempo. Agora você já sabe. Se é FCC, provavelmente, se cair em alguma questão de desenvolvimento, é por essa visão. O professor aqui vai ter que se virar pra resumir esse livrão aqui em uma semana pros alunos. Mas vocês saem com um bom direcionamento de como as bancas pensam. Psicologia do Desenvolvimento é a mesma coisa pra FCC e pro CESP? A gente sabe que não. Gente, o momento de vocês, então, conversem, falem, desabafem, tomem um café. Maria Maura, manda o chocolate. Socorro, que ia tomar um café. Traz pra gente aqui também um café quente. Não gosto. Aliás, um chocolate quente. Não gosto de café, não. Adoro o livro. Bom, bora lá. Eu tô aqui com material, gente. Falem, conversem. A gente tem ainda uns 15 minutinhos ainda. E bora trocar umas ideias. Gostaram? Quem participou no ano passado, tá tranquilo? Tá de boa? O livro é esse daqui. Eita, é esse aqui. Não adianta ter versão anterior. Não adianta. O livro é esse daqui. Ah, professor, eu quero saber onde é que tá a recentralização. Uma aluna até tava com essa dúvida. No final dos livros, gente, parece uma coisa besta. Mas eu mesmo me perco muito fazendo isso. No final do livro, nós temos o índice onomástico. Então, quando eu procurei Sternberg, eu procurei aqui. E depois nós temos o índice remissivo. Se eu quero falar de recentralização, eu procuro aqui. Nesse índice, eu encontro exatamente onde foi falado cada coisa. Por quê? É muito conteúdo. Então, é um fantástico guia o que tem atrás. Não tá à toa, não. Vale a pena. Não é todo livro que traz isso. É verdade. Infelizmente. Aqui, ó. Desenvolvimento humano. Edição, décima segunda edição. Quer estudar desenvolvimento? Vamos lá. Se não tiver pergunta, eu vou falar só de livro. Alisson, na semana de psicologia jurídica. Dá uma passada na própria TJ Piauí, que é a última na nossa área da FGV. Tem muita questão lá da FGV. Na semana de psicologia jurídica. Que semana de psicologia jurídica? Ah, na última. Sim, sim, sim. Na nossa última semana do sabadão. Qual página que tu falou? Não sei. Não sei. Falei de um bocado. O pessoal já mandou em PDF esse livro. É, cuidado. Porque eu acho que o PDF que vocês estão compartilhando, eu não recomendo, claro, é de uma versão antiga. Tem diferença? Tem. Tem diferença, sim. Gente, vale a pena. Isso aqui é um investimento que vocês vão fazer. Claro, eu recomendo, não é obrigatório. Mas vale muito a pena ter esse livro. Então, tem um monte de coisa minha já arriscada aqui, já caiu água, já, enfim. Tudo. Esse livro qual banca? FCC. Boa, socorro. Boa pergunta. FCC. Joia. Outro livro que vale a pena ter na estante. Ah, mas tem PDF, não sei o quê. Eu não sei, eu não me adapto muito ao PDF, não ligo para procurar. Então, isso aqui, eu já sei quase que os capítulos decorados. Psipotologia e similogia dos transtornos mentais. Vocês vão estudar isso daqui para o CESP, por exemplo. Vão estudar para a IDECAM, para a IBFC. Para a FCC, pega-se de 10. Está mais em voga. Gente, vocês querem indicação de algum livro, algum material? Eu fiz indicação de acho que três artigos na apresentação de vocês que eu vou mandar daqui a pouco. Eu quero que vocês leiam. Aliás, é tarefa de casa. Se der, leiam amanhã. Domingo amanhã, dia 9. Esse material, urgentemente. Lembrando, terminou aqui o nosso encontro? Eu estou gravando e transmitindo, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Apesar de ser homem, meu programa consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou começar a subir. Assim que subir, assim que terminar, eu começo o cronometrar. E aí, vocês vão ter 24 horas para assistir esse vídeo depois, caso vocês queiram. Eu não sei se será necessário. Acredito que acompanhando a aula, claro, para quem assistiu aqui, acompanhando o PDF com as questões, com as anotações que vocês fizeram e acompanhando a apresentação, a coisa vai funcionar. Mas tem gente que não consegue assistir aqui ao vivo pela conexão da Tim, por exemplo. Quando o Procredo estava esgotado sob encomenda. Eita! Livro de Melanie Klein, não. O que foi que a Amanda falou? Achei na dica, banca difícil. Qual é? FCC? FCC é? A FCC é bastante difícil. Melanie Klein, eu não recomendo nenhum livro. Eu tenho alguns dela aqui. Mas eu não gosto dos livros dela. Eles são muito orientados para a prática. Se for estudar Melanie Klein, pega Zimmerman, que está em algum livro aqui. Pronto, deixa eu me pegar aqui. Só um minutinho. Teorias da personalidade, eu não indico nenhum. Eu odeio os livros de teoria da personalidade. Gente, eu vou falar mal de livro, viu? Não fiquem chateados. Se vocês estiverem em casa, leiam, acompanhem, mas é cheio de erro. Esse livro da Lindsay Hall é muito ruim. Nós estudamos por ele para a faculdade. Ele é muito ruim, ele apresenta vários erros. E eu não vejo mais questão dele sendo cobrada. Joia? Eu encontrei questão recente desse livro daqui, do Lawrence Pervin, Teorias da Personalidade. Caso vocês queiram comprar um que seja esse, eu não recomendo. Mas se vocês querem comprar um que seja esse, Copervo eu não faço nem ideia. Livros para provas da Avoness. Boa pergunta, Dorjane. Nos concursos anteriores, eles listavam os livros. Pega esses concursos anteriores do NSS, por exemplo. Eles listavam os livros. Tratamento de dependência química, Maria Andrelina fala. Eu não tenho um para indicar. Eu tenho um que gosto, mas eu não sei se é bom para concurso. Você pediu, né? Ele é bom. É caro, esse é caro. Acho que junta todos os outros e dá o preço desse. É psiquiatria para estudantes de medicina. Ele é muito ângulo, fala de dependência química, de tratamentos, entra no aspecto social. Mas eu nunca, nunca não, já vi ele sendo cobrado. Mentira, eu já vi ele sendo cobrado. Mas não nessa parte de dependência química. Não sei se valeria a pena o investimento. Para Melanie Klein, eu quero que vocês estudem esse livro de Zimmerman, em especial para o CESP. Fora isso, pega nossas aulas mesmo, porque está bem resumido. Bem objetivo. Livro de Sônia Rovinsky. Onde comprar? Internet. Estante virtual, no site Estante Virtual. Lá tem. Fundamentos da Perícia Psicológica. Uma coisa assim. É legal, tem que ler. É básico. Vale, vale, sério. É uma autora muito legal. Do GNTJ de São Paulo foi Vunesp. Deve ter uma lista de livros. Tem, tem sim. Tem sim. Muito obrigado, Amanda. No TJ de São Paulo tem uma lista lá de livros. Então, de douto até... Eu tenho... Acho que quase tudo aqui eu comprei. Tem um monte de coisa. Ah! A FCC, em 2015, fez uma questão de psicologia jurídica que saiu desse livro. Psicologia Forense, do Matthew T. Huss. É um livro muito ruim. Fraquinho, insosso. Se você ler assim, você boceja. Mas já caiu questão aqui. Questão daqui. Psicologia Jurídica. Psicologia Forense. É o da Rovins, que é da Vetor. Eu não gosto do livro. Mas tem que ler. Tem que ler. Se estiver trabalhando para a FCC, Psicologia Forense. Matthew T. Huss. Grupo A. Editora Arte Média. Ai, ai. Cheio de livro aqui, ó. Beatriz, comprei na Saraiva. Não me entregaram. Ok, Maria Mauro, então não recomenda não. É, pois é. Gente, gostaram? Acompanharam? Sobreviveram? Quero que sejam bem honestos. Dá trabalho. Dá para o aluno e para o professor. Nossa turma é muito pequena. É muito enxuta. É menor do que as menores turmas que nós tivemos no ano passado. É retrato muito da crise hoje em dia e da falta de fé que a galera da psicologia tem nos concursos públicos. No início do ano, quando falaram que os concursos iam reduzir, reduziu. E agora, quando falaram que não iam ter mais, abriram mais do que no primeiro semestre. Tem mais concurso agora no segundo semestre do que no primeiro. Então, animem. Não acreditem em boatos que soltam por aí. Vão estudar direitinho as leis, as proposições. Isso é fundamental na carreira de qualquer concurseiro. E não baixem a cabeça. Baixem a cabeça só para assinar o termo de posse. Antes disso, cabeça erguida. Está apanhando, mas está lá. Resiliente. Joia? Alisson, você gosta de Daiane Papalha? Sim, eu gosto. Gosto, sim. Eu acho legal. Gosto do livro. Vamos ter muitos concursos ainda. E eu acho que quem está aqui está privilegiado em função de poder atualizar muito dos conhecimentos, testar. A gente trabalha com psicologia clínica, que tem muita coisa em conjunto. Eu mostrei livro para caramba. Vamos contar quantos livros nós falamos hoje. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito livros. Opa, oito não. Nove livros. É cansativo, mas vale a pena. Esse livro daqui eu gostaria que vocês estivessem em casa. Vale a pena também ter esse livro. Não faço como a FCC de 2014 não. A FCC em 2014 lançou prova e aí tirou todos desse livro lá do Google Books. Só as páginas que estavam disponíveis. É muita cara de pau da FCC. Fizeram isso. Corrigi inclusive a prova em vídeo. Gente, vamos lá. Quem está feliz, quem está gostando disso aí, eu peço um favor então até para divulgar um pouco o nosso trabalho. Afinal de contas, hoje em dia eu vivo disso. Eu vivo dando aula, fazendo isso que me realiza para caramba, que é o contato direto com vocês e com psicologia. Amo de paixão. Vocês não imaginam a voracidade com a qual eu trabalho com isso. Gosto muito, muito mesmo. Deixa eu fazer um pedido então. Compartilha lá no Facebook. Manda uma foto para o pessoal. Me marca lá. Professor Alisson Barros. Hashtag Alisson Barros. No Facebook ou no Instagram. Quanto mais a gente divulga o nosso trabalho, melhor. Último ponto também, caso vocês não tenham mais nada para conversar. Seguinte. Edição do Papalha é 12ª. Gente, ponto importante. No dia 27 de agosto. Semana que vem. Eu acho que é semana que vem. Não, daqui a duas semanas. Daqui a duas semanas. Semana que vem nós não temos aula. Daqui a duas semanas nós temos aula. E daqui a duas semanas será o dia 27 de agosto, que é o dia do psicólogo. Nesse dia do psicólogo nós vamos ter a nossa aula normal, das 2 até as 6. E a noite, a partir das 19 horas, no YouTube, todo mundo está convidado para assistir de graça as palestras dos professores das principais equipes que trabalham na área de concurso para o Brasil. Ok? Já está confirmada a Marina Cansado, que trabalhou conosco no Psicologia Nova. Espero que volte a trabalhar. Foi uma muito boa experiência. Ela tem o site dela. Trabalha direitinho com isso. Uma referência muito forte em Goiânia. Em Goiás. E a galera do Rio de Janeiro. Está confirmada também. A ED PSI. Estudos dirigidos PSI. Uma galera fantástica também, que está crescendo bastante. É importante conhecer outras experiências, outros cursos, para vocês não ficarem viciados só no Alisson, Alisson, Alisson. E para compartilhar as experiências, né? Pô, será que vai ter concurso? Será que não vai ter? Quais foram os resultados? Como é que a gente mede, então, se uma empresa é boa ou não? Essas oportunidades que vocês vão ter, em alguns casos, ao vivo, de conversar com os professores. Joia? É um esforço que a gente faz, claro, para levar para vocês sempre o melhor. Sempre o melhor. E eu espero que eu seja bastante recompensado com aquela foto. Você assinou um termo de posse, mandando um joinha para mim. Vou ficar feliz da vida. Feliz da vida mesmo. Gente, é isso. Algum comentário? Tem dever de casa? Não. Não tem dever de casa. Eu vou disponibilizar os exercícios da próxima aula, 24 horas antes. Vai dar certo dessa vez. Dia 21 do 8. Não tem aula? Não tem. Maria Maura, muito bom ter perguntado. Não tem. Semana que vem não tem aula. Nosso calendário está lá. Temos um intervalo ainda. Eu vou estar em Governador Valadares dando uma entrevista. Dando uma entrevista não. Fazendo uma conferência ao lado do Jorge Forbes. Diga aí. Eu não sei quem é não, mas me disseram que o cara é bastante importante. Mas enfim. É um congresso que tem de psicologia do Instituto Censo. Deem uma olhada depois na internet. Daqui a pouco eu divulgo um pouco mais isso. Certo? E galera da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, me aguardem porque a gente vai conversar um pouquinho no nosso WhatsApp e vocês vão receber as primeiras e últimas aulas do ECA. A gente vai começar e terminar pelo menos os PDFs hoje. Jóia? Um grande abraço. Até as próximas aulas. Vou interromper aqui a gravação e também a transmissão. Não esqueçam de curtir. O povo de psicologia é preguiçoso. Aí manda um vídeo lá no WhatsApp. Ou manda um vídeo lá no YouTube. Aí o aluno... Ok. Não curte. Não se inscreve no canal. Gente, isso aqui é uma rede. O trabalho que eu faço é como uma rede. Eu preciso muito da colaboração de vocês. Mais uma vez eu peço isso. Jóia? Na área de direito é diferente. O professor falou, olha, esse livro daqui é branco. Tem lá quatro mil curtidas e tudo que... Na área de psicologia a gente ainda tem que trabalhar essa coisa. Mas enfim, é com o tempo. Galera, um grande abraço. Até as próximas aulas. Fiquem com Deus. Tô aguardando o chocolate ainda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.